Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós temos aqui uma atividade relacionada a aula de ciências com o tema o uso do calendário no dia a dia. Gente, eu vou fazer agora a minha descrição para vocês. Eu estou usando uma blusa branca com listas azuis, eu uso óculos e tenho um cabelo bem curto. Eu estou aqui no estúdio da Multirio que parece uma sala de aula. Pessoal, a nossa aula de hoje é uma atividade que é Agora é com você. E o Agora é com você, vocês sabem que a gente vai fazer o quê? Colocar a mão na massa, né? A gente vai fazer alguma coisa relacionada ao tema da aula. E para isso, primeiro eu vou fazer, nós vamos ver a definição do que é calendário. E nós vamos hoje fazer uma atividade que vou ensinar vocês a fazerem um calendário mensal para ajudar você na sua organização, ok? Então vamos lá a definição, o que é um calendário. Então, gente, calendário é um instrumento utilizado para contarmos o tempo em anos que são organizados em meses, os meses são organizados em semanas e as semanas organizados em dias. Então, e o calendário, pessoal, ele nos ajuda muito, sabe o quê? A nossa organização do dia, do tempo e também no nosso planejamento. Mas vocês sabiam que muitas pessoas não sabem se planejar e se organizar e por isso perdem muito tempo no seu dia a dia? Se você é assim, hoje esse problema vai ser resolvido. Vocês vão aprender a fazer um calendário mensal para ali vocês colocarem as atividades que vocês têm durante a semana, se você tem algum compromisso, se você tem prova, o que você tem para você saber ali como que você vai administrar melhor o seu tempo. E aí, pessoal, nós vamos começar falando dos meses, tá certo? Vocês sabem que nós temos meses que terminam com 30 dias, 31 dias e nós também temos o mês de fevereiro que termina com 28 dias, mas tem o ano bissexto que tem 29 dias, que só acontece de 4 em 4 anos. E eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Quando eu era bem pequena, às vezes as pessoas perguntavam se o mês é de 30 ou 31 dias e a gente não sabia, tinha que olhar lá no calendário, na folhinha que a gente falava, né? E aí a minha avó me ensinou uma técnica que eu vou passar aqui para vocês, pode ser que vocês já saibam fazer, mas eu vou mostrar aqui para vocês para quando vocês precisarem rapidamente vocês saberem se o mês termina com 30, 31 dias. Nós sabemos que fevereiro, 28 ou 29 dias, mas ela ajuda muito. Vejam aí como é que a gente faz. Pessoal, você pega a sua mão, ó, você pega a sua mão e ela me ensinou o seguinte, minha filha, em cima dos ossinhos são os meses com 31 dias e aqui embaixo, entre os ossinhos, são os meses com 30 dias. Então, você começa janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e aí você volta agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, deu para entender como é que é que a gente faz isso? E aí agora a gente vai ver quais são os meses que tem 31 e que tem 30 dias. Então, vamos lá, ó. Bom, janeiro, 31, fevereiro, 28 ou 29, março, 31, abril, 30, maio, 31, junho, 30, julho, 31, agosto, 31, setembro, 30, outubro, 31, novembro, 30, dezembro, 31 dias. Pessoal, eu espero que vocês tenham aí pegado e o que acontece? Vocês vão treinando e vão sabendo, tá bom? E agora nós vamos fazer essa atividade que é o planejamento mensal. Para você fazer um planejamento mensal, o que você precisa saber? Você vai fazer de que mês? Então, você precisa saber o mês que você vai fazer e que dia que terminou o mês anterior. Então, por exemplo, eu vou fazer do mês de maio. Então, eu preciso saber que dia terminou o mês de abril. Eu sei que o abril terminou no sábado, dia 30 foi no sábado. Então, o mês de maio começa o quê? No domingo, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto que você precisa saber, pesquisar para você fazer o seu calendário. Outra coisa que você precisa saber, os dias da semana. Quantos dias tem a semana? Tem sete dias, ok? Então, você vai ter que fazer sete colunas. E quantos dias tem? Tem 30 ou 31 dias. Então, você precisa ter o quê? Pelo menos cinco linhas para colocar os dias e mais uma linha para colocar os dias da semana. E agora eu vou ensinar vocês a fazerem isso. Então, vamos lá? Colocar a mão na massa? Vem comigo! Ó, você vai precisar de uma folha na posição horizontal. Você vai precisar também de canetinhas. Eu já trouxe as canetinhas nas cores que eu usei, tá? Você também vai precisar de uma régua e de uma tesoura para cortar o que vai sobrar ali da folha, tá bom? E aí, pessoal, primeiro, o que eu fiz para facilitar? Para facilitar, eu peguei a largura da régua, tá? Então, a gente coloca a largura da régua e a gente vai fazendo primeiro as linhas, tá? Nós vimos que na posição horizontal nós precisamos de seis linhas. Então, você vai fazendo, tá? Entenderam? Depois que você fizer as seis linhas, você vai fazer a mesma coisa na posição vertical. E aqui nós temos quantas linhas, pessoal, que a gente falou? Quantos dias tem na semana? Sete dias. Então, nós vamos fazer sete linhas, tá bom? Eu trouxe aqui para vocês já as linhas feitas para adiantar, mas eu já expliquei como é que vocês fazem. E aí, façam aí na casa de vocês, tá bom? Então, eu vou trazer aqui a folha já com as linhas todas, ó. E sobrou um pedaço. E esse pedaço que sobrou, Aldeniro, o que eu faço? Você dobra. Você dobra esse pedaço porque você vai cortar ele, tá bom? Então, você dobra e depois você vai cortar. Então, você tem isso, tá? Você tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete colunas. E você tem linhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis linhas. Então, pessoal, agora nós vamos colocar os dias da semana. E eu vou utilizar uma cor diferente para o domingo. Por quê? Porque no nosso calendário, o domingo é o dia do descanso. Então, eu vou colocar a cor vermelha e os dias da semana, vou colocar a cor azul. Então, vamos lá? Então, eu coloco domingo, né? Vou colocar só a primeira letra porque a gente já sabe quais são os dias da semana, né? Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, pessoal, e agora nós vamos precisar colocar só os dias. Então, vamos lá? E eu vou começar. Um, dois, e assim sucessivamente. Vou mostrar para vocês como é que ficou o que está pronto, tá? Então, ficou assim. Como a gente sabe, começa no dia um. E o mês de maio tem quantos dias? Trinta e um. Se você fizer lá o trabalho com a mão, você vai ver que tem trinta e um dias. E aqui, pessoal, nesses espaços, vocês vão colocando suas atividades, seus compromissos, suas tarefas, para que você possa não esquecer. E essa parte aqui, você recorta. Pega a tesoura, recorta e cola em um lugar que seja bom para você olhar e observar sempre. Tá bom? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado de fazer esse calendário, que vocês passam a se organizar mais, utilizar melhor o seu tempo, tá bom? E façam a técnica aí para saber quantos dias tem um mês e outro, se é trinta ou trinta e um. Tá bom? Um beijo grande. Adorei estar aqui com vocês e até a próxima aula. Tchau! Tchau!